Editor, capricha aí na música Capricha aí que nós estamos, ó Tô fazendo terror aqui Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo Nesse canal totalmente Maravilhosamente Esplendorosamente Aleatório Viu, ó, ele sabe Assiste meus vídeos, galera Seguinte, continuamos aqui abaixo de chuva Na casa da sogra, vou botar meu capuz aqui, né Porque eu não posso molhar essa HD, senão eu fico doente Vocês já estão acostumados, né Ficar no ar, na chuva, no frio Brincando, aprontando, né não O que que tá acontecendo? A galera tá gravando Lá, ó, tá arrumando a casinha da árvore Uma penca saiu, a sogra saiu Com a Dani, levar os meninos lá Porque ela vai pra balneário com nós Meio que forçado, porque vão vir novidades Aí no canal, a partir de segunda-feira Vai ter uma seriezinha que vai começar Com uma coisa muito importante que vai acontecer na minha vida E tá acontecendo outra coisa muito Importante, não na minha vida Mas na vida de um serzinho bem bonitinho Coisinha mais linda do mundo Vou mostrar pra eles Galera, tem uma cachorrinha aqui na sogra Que tava Prenha É Prenha que fala aqui, né Prenha E aí, ó Olha só, ela começou a parir E olha que coisinha mais linda, gente Já veio bem pequenininho Olha, eu tenho medo dela avançar em mim Não avança não, né Olha aqui o tamanho disso Gente, é muito pequenininho E o seguinte, eu acho que tem mais cachorrinho pra nascer ali Logizinho aí Me ajuda a achar uma caixa pra nós fazer uma casinha pra ela? Uma caminha? Porque, gente, me deu mó dor no coração Então o que eu vou fazer? Eu vou tentar arrumar uma caixa Fazer uma casinha Pra deixar ela mais quentinha Pra ela continuar ali no processo de parto dela E tentar ajudar ela a parir os outros filhotinhos Porque eu acho que ela tá sofrendo O que você me diz? Acho que sim, tá muito frio Tá muito frio, né Imagina, gente Se tá frio pra gente Imagina pra bichinho que tá dando a luz Um monte de cachorrinho Vamos ver se essas caixas aqui, ó Não tem nenhuma dessas Eu acho que dá pra usar uma dessas caixas Que eu vou entrar ali Tem, ó, tem uma luz aqui dentro É, eu acho que dá pra usar uma dessas caixas aqui, galera Ó, tem uma capa de chuva que eu acho que tá rasgada Vê se essa capa tá rasgada, se ela tá inteira Que eu sei que tem uma que tá toda rasgada É, então Vamos colocar isso aí pra forrar a casinha Pra ela ficar bem quentinha E, ó, vou tirar essas coisas daqui Isso daqui é dos... Ah, isso aqui é a caixa dos... Ai, meu Deus Dos painel solar Será que o Jantar vai precisar dessa caixa ainda? Acho que não, né Sabe o que a gente faz? A gente pega um saco de lixo E bota todas essas caixinhas dentro num saco Se ele precisar As caixas vão estar aqui dentro do saco, ó Rasga um saco aí pra nós Tira um saco Ai, peraí Galera, gravar e fazer as coisas tudo ao mesmo tempo é meio foda Mas não, aí vai dar um jeito Abra o saco aí Abra a boca, né? Abra a boca do saco, filha da puta Filha é um agaburro, macho Ó, eu vou entregando pra vocês e você vai colocando aí E aí o que a gente vai fazer? A gente vai tentar forrar essa caixa Deixa eu fechar ela A gente vai tentar forrar Gente, essa caixa Pra deixar bem quentinho Pra cachorrinha ficar bem quentinha lá Pra ela continuar no processo de Dar luz pros filhotinhos dela Porque, gente, olha só Não tem onde ela ficar A sogra não vai deixar ela aqui Não vai deixar, né, Sueli? Deixar ela ficar aqui na área, né? Eu acho que não Acho que não deixa, né? Tava até pensando em botar ela aqui na área Do que deixar ela lá Aqui no cantinho Gente, acho que eu vou fazer isso A sogra quer ficar braba Eu vou brigar com ela Vou botar a cachorrinha aqui na caixinha Vou botar ela aqui nesse cantinho aqui, ó Que aqui a gente consegue acompanhar ela Enquanto ela tá parindo Ou será que lá é mais tranquilo? Tu que conhece? Não sei Porque lá não tem muito entre e sai Mas é que lá tá mais frio Lá tá mais frio, né? Mas se nós botar ela na caixinha Nós traz ela pra cá? Acho que sim Então vamos forrar a caixinha Vamos fazer assim, ó Peraí, ó Segura a câmera pra mim Me amostrando aí Me amostrando Não é se esse câmera meio é bom Vamos forrar a caixa pra não molhar A gente já tá percebendo Eu vou tentar pegar ela assim Puxa a motinha pra frente Deixa eu puxar Deixa eu fazer assim Tentar deixar assim pra vocês acompanhar aqui o processo Deixa eu do pezinho Tentar botar ela com esse paninho aqui, ó Pra não mexer muito com ela Eu vou cair Ah, caiu o bebezinho Tem que me dar pra me morder Pega o amor Agora vamos tirar isso aqui Fica aí, mãezinha Ó Fica aí, mãezinha Tá quentinho, hein, gente? Não queria essa sujeira daqui Ah, eu não queria ter colocado essa sujeira junto Ah, lá na caminhoneta Lá na caminhoneta Atrás tem um pano Conseguem abrir aquela porta de trás? Essa aí é de trás, ó Não É lá de trás, ó Essa aqui é de trás, ó Abre aí Devagarinho Aqui, ó Tem um pano Eu vou limpar Vou tirar a terra Não vou deixar ela no limpinho Pecado Vou deixar ela na terra Aqui, vai Vou tentar tirar essa terra daqui Deixar ela no limpinho Vou tentar botar um pano aqui, ó Não vai dar Tô fazendo mais merda ainda Eu acho que vou ter que mexer com ela Daqui Será que a gente tá mexendo muito com ela? Acho que não É só tirar ela e arrumar o pano Tirar ela, arrumar o pano direitinho, né? Deixa eu botar aqui, galera Vou tentar mexer com ela aqui Ver se ela ficou de boa Vem cá, mãezinha Tira o pano, sacode e bota de volta Vai, tira o pano lá Tira o pano Vamos botar lá Cuidado com a câmera ali Cuidado com a câmera Ah, entrou Ah, entrou Não, mãezinha Sai daí, mãezinha Ela pensou que é Ó, tá bem mais quente Aí, ó Quer ir aí Pera aí, mãezinha Eu vou botar você aqui Pera aí, mãezinha Pera aí, mãezinha Aqui, ó Vem Vem Aí, ó Aí, agora tá quentinho Bota aí Pera aí, desce Pronto Galera, não sei se esse vídeo vai ficar muito bom Porque Iniciante de cameraman Eu tô toda atrapalhada com a cachorrinha E eu vou fazer o quê? Eu vou tentar achar um paninho pra eu colocar aqui pra ela Pra ela ficar mais quentinha Eu vou tentar botar ela lá Ô, amor A cachorrinha tá criando Será que não é melhor deixar ela ali na sacadinha? Eu fiz uma caminha pra ela aqui, ó Com aquela capa rasgada Tadinha Tadinha, já deu uma cria Mas tá frio, amor Tadinha Vamos achar um pano pra colocar aí pra ela Com a vizinha Consegue levar a caixa na sacada? Tá saindo mais, né, nega? Sim, ó Deve ter mais uns três ali, amor Tadinha Leva ela lá pra Pra sacadinha, né? Pra sacadinha Leva a caixinha pra mim Eu vou achar uma caixa Bom Vamos lá Vamos fazer o quarto Vamos fazer o quarto Pega a caixa Pega aí, filho Se é forte Eu tenho medo de você chegar ali, amor Tá rasgada a caixa Ah, Tão, sugave direito Vou botar uma Eu vou ver se É isso que eu tô fazendo Tira a mãozinha lá na rebetinha dela Eu vou fazer massagem na barriguinha dela Pra ajudar ela Tá com dor Tá bom Leva ela pra dentro Eu vou botar um paninho em pé Abre a porta A caixinha tá dando cria Sai Ô, amor Grava meu vídeo direito Vai Vai Tu tá estragando meu vídeo Vai, não, é sério Vai Não tô estragando Bora, meu Deus Nossa, tá estragando tudo aí Vai Você sabe fazer parto, pai? Calma, amor Assume o bravo aí Vou fazer uma coisa Neguinha Eu vou achar um pano Pra colocar pra ela Bom, galera Tá aqui, ó Agora eu vou tentar achar Uma cobertinha Pra botar pra ela Pra ela ficar quentinha Vou fazer uma massagenzinha nela Fazer um carinho Que é muito importante Pra ela ficar calminha E aquele filhotinho Tem que ficar quentinho Ele não pode ficar assim Não, ele vai morrer de frio Tá muito frio, não tá, não? Tá frio Ele vai morrer de frio Se ele ficar assim, ó Então eu vou tentar arrumar aqui O cantinho pra ela Pra ver se nasce o resto dos filhotinhos Deixa eu entrar lá Ver se eu acho algum pano Algum Nem que eu pegue uma camiseta minha lá E coloque ele pra ela Não faço ideia Ah, já Ah, mas aquele negócio tá molhado Ele só tem camisetinha pequena Pega a bunda do Jonah Só tem camisetinha pequena Hum, já sei E o que que foi? Acabou a água? Desligou a água, né? Se der, o que que eu vou usar pra botar ali? Eu ia dar a franha do meu travesseiro Mas tá molhada Tem uma camiseta qualquer Não dá Que vai sujar de sangue, entendeu? As camisetas que eu tenho ali É tudo pequenininha A minha e do Jonah Tem todas as camisetonas novas dele Tem que tomar roupa velha Que daí você vai deixar pra ela A Dani disse que aqui A Dani disse que aqui sempre tem Tem aqui, o Jonah tava aqui Ele molhou As outras são novas dele Que eu comprei agora Eu vou pegar alguma coisa minha então Tem alguma coisa velha? Qualquer camiseta velha Eu não tenho nem uma camiseta Tem nada lá Aqui, ó Será que não dá pra botar uma coisinha dessa daqui? Não, pode pegar essa daqui, ó Ah, depois eu não sei, né? Desfilhinho da Dani Tá limpinha, dá uma camiseta Tá limpinha, pode dar pra ela Obrigada, Tectoy Vamos botar a camiseta do Jonah Porque se eu botar as camisetas do Jonah Depois ele come o fígado Porque as camisetas Tá tudo nova dele Que eu comprei pra ele E as minhas são pequenininhas Só usa camisetinha curtinha Daí não esquenta ela Eu não sei cadê as nossas toalhas Eu ia botar as nossas toalhas também Mas não tá ali Eu ia botar esse aqui, ó Nem que fosse do corpo Pra dar uma camisetinha pra ela Tá molhada Esse daqui Esse é muito bom pra ela Bem quentinha, ó Será que você faz? Põe ele por baixo E minha cabeça por cima Não, bota isso aqui no fogão A lenha pra secar E depois eu deixo pra ela Não, eu vou botar isso aqui por cima só Aqui, ó Mas tá acendo o fogão a lenha? Mas acende Ah, não acende, né? Não, só botar a madeira Só botar a lenha e acender O Pedro sabe fazer, né? Fogo Então, galera Vamos lá fazer fogo Pra secar Aquele ali Que aquele ali vai ser muito bom Bem quentinho Pra ela passar a noite Inclusive Que ela não vai parir Os bichinhos agora, eu acho Daí ela vai ficar bem quentinha Esse aqui é top Corta ele assim Pra abrir mais E daí ela vai ficar bem, bem quentinha E daí a gente vai terminar De arrumar ali E quando os filhotinhos Estiverem todos nascidos Eu volto pra mostrar pra vocês Bom, galera A cachorrinha ainda tá aqui Eu vou mostrar pra vocês Já não tá daqui agora Pra me ajudar também E ainda não nasceu mais nenhum Né, meu amor Cadê aquele bem pequenininho Gente, aí o que que tá? Tá ali, ó Embaixinho dela Bota perto da barriguinha dela Sim, olha o tamanhinho Coisinha mais gostosa Bota perto da tetinha Pra ele mamar Deixa eu achar Deixa eu achar Deixa eu achar Chupa, neném Chupa Já, amor? Antes eu botei ele pra mamar Hum, granola Porque ele demora pra pegar Tem que deixar ele quietinho, nego E ela tem mais Umas três crias Será que tem mesmo? Da última vez que nasceu quatro Bota no dia Da última vez que nasceu quatro Bota no dedo Que quer ver o nosso Tem sim, amor Já tá pra nascer mais mesmo Tá pra nascer mais, sim Tem mais cachorro dentro dela, hein Mais cachorro E aí vamos fazer uma cobertinha pra ela Pra ela ficar mais quentinha Porque ela vai ter que ficar aqui fora E vai ser frio essa noite Eu peguei A franha do meu travesseiro Que é bem quentinha Bem fofinha Só, agora me arruma uma tesoura Uma tesourinha Seguinte, ela vai pro balneário, mãe Essa aqui vai pro balneário Vamos morar lá pra Ó, amor Me ajuda a cortar A franha do travesseiro Pra fazer uma cobertinha Bem quentinha pra ela Sim, amor Pra ficar uma cobertinha Pra ficar grande É, cuidar, mãe Vou fazer casinha pros cachorro Vamos castrar os cachorrinhos Pelo menos assim Não, mãe Eu vou fazer casinha pra cachorro, sabe Vou comprar pronto Eu sim, mas não tanto cachorro, né Eu vou trazer aquele do tiozinho lá pra senhora É, porque na verdade Na verdade Esse louco grandão O louco e aquele outro Eles pareciam que ficaram Não, mas só os que tem Nós vamos cuidar agora Vai tratar deles Eu vou trazer lá da veterinária Vou tirar foto das feridinhas Pra trazer o produtinho certo Pra poder cuidar Já comprei o sabãozinho pra dar banho Que não fez sol, né Tem que fazer sol pra dar banho Senão eu fico mais doentinho ainda E essa ali que é feia Mas vamos castrar Pra não me cria E trazer aqueles negocinhos Pra botar comidinha, né amor Pra cada um ter seu potinho Aí, ó Vamos cortar a minha fronha Eita, foi só falar E aí, ó Agora, ó Esse aqui é quentinho, né Pra ela É esse lado aqui Exatamente Vai lá, amor Bota bem quentinho pra ela Porque ela vai passar a noite ali E trabalha de parque, pecado Não, amor Só tem que borrar por cima mesmo Pra ela ficar bem quentinha, amor Claro Tira esse aqui Tira esse Que é uma camiseta que tá emprestou Já, tá deitando Eu vou tirar ela aqui, tá Pra ver o bebê dela Dá o bebêzinho Vem cá, vem cá Ai, gente Olha o tamanho disso aqui Que coisinha mais gostosa Dá vontade de levar embora Tá aqui, ó Deixa eu ver Tá teu barraquinho aqui Tá bem quentinho Vou levantar aqui Daí eu pego mais Ela já quer voltar E ir pra dentro Ela quer ficar quietinha Aí, ó Dá o bebê dela Dá o bebezinho dela Bota o bebezinho dela Cuidado, amor Ele é muito molinho Aí Tampa ela Não cobre ela Assim Aí, ó Perfeito Dá ela pra poder terminar De parir os filhotinhos dela Coisa mais querida, né Depois que ela parir A gente vai A gente pode dar um banho nela Pode tratar ela E levar ela pra casa E levar ela embora Essa vai embora Vai comigo E levar ela embora Dá pra banhar Vai fazer companhia Pros meus totó lá Meu Deus Aqueles dois lá Já bota a casa abaixo Imagina mais essa daí Espero que você tenha gostado Desse vídeo Inscreve no canal Se você não for inscrito Ativa o sininho Pra receber as notificações Me segue nas redes sociais Pra ficar sabendo de tudo Muito útil aqui no YouTube Né, moleque? Vai me ajudar A cuidar dela Até ela poder ir pra banhar Vai, né? Sei lá Que parha Até amanhã Amanhã Tudo Acho que vai nascer tudo Até amanhã E assim que nascer tudo Eu venho aqui E mostro pra vocês Os turatinhos Como eles vão ser Bonitinhos Tudo Perfeitinho É nóis Valeu Tchau